E aí DJ Léozinho DJ Léo Mete uma marra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede por favor, então Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor Então pede, pede que eu te dou Mete uma marra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Então pede, pede que eu te dou A hora de sentar lá vai ficar gostoso Vai sentar de um jeito e vai pedir tido Não pede, não pede A hora de sentar lá vai ficar gostoso Vai sentar de um jeito e vai pedir tido Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou Mete uma marra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor Então pede, pede que eu te dou Mete uma marra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Pede que eu te dou, pede chamando de amor A hora de sentar lá vai ficar gostoso Vai sentar de um jeito e vai pedir tido A hora de sentar lá vai ficar gostoso Vai sentar de um jeito e vai pedir tido Te chamando de amor É de que eu te dou Te chamando de amor